E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer para vocês uma pequena update do CS2, beleza rapaziada? Eu vou mostrar para vocês aqui bem breve e bem rápido aqui o que aconteceu com essa nova update do CSGO, certo? Chegou novos mapas, novas configurações, novas coisas aqui e eu vou mostrar tudo para vocês aqui neste vídeo. A primeira coisa galera, aqui chegou novos mapas, como a Mirage, você pode ver em competitivo, na realidade eu achei que tinha mais mapa, deixa eu ver aqui. Agora eles deixaram só a Mirage, eles tiraram a Dust2, deve ser para fazer alguma alteração. A Mirage galera, é um dos mapas muito importantes hoje no CSGO e ela está aqui no CS2, é uma coisa muito incrível, né rapaziada? Eu vou tentar entrar nela para mostrar para vocês algumas coisas, tá bom? Mas só para vocês entenderem aqui. Aqui basicamente, agora, esse Lud Out é nada mais nada menos para você, tipo, selecionar seus itens. Eu acho que é um menu bem instável do que aconteceu aqui, não sei, né? Cada um é cada um, né rapaziada? Mas, aqui ficou mais fácil agora, tipo, se você quiser trocar uma pista, você vem aqui, ó, clica aqui e seleciona, tá bom? Então, ó, tem uma outra aí, o negócio, você pode, ó, replace on board teams, no caso, os dois times, né? E por aí vai, galera, tá vendo? Aqui ficou mais fácil. E aqui, ó, nos rifles, é a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa, se você tiver um M4, por exemplo, aí, ó, aqui, ó, já carregou todos os tipos de rifles aqui, tá vendo, ó? Da M4, ó. Você clica aqui em rifle, já dá para você ver. Aí você equipa qual que você quer, tipo, eu quero M4A4, quero M4A1, você pode fazer isso, entendeu? Entendeu? A WP é a mesma coisa, entendeu? Aqui, notícia, só mandou aqui, teve algumas atualizações do limit test, entendeu? E, basicamente, tá chegando, rapaziada, tá chegando, véi. Vamos entrar aqui, galera, numa partida aqui, véi, só para vocês verem aqui como é que ficou o mapa da Mirage, beleza, rapaziada? Se vocês gostarem, deixa o like aí, se inscreve no canal. Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. K-Drop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokers, skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokers, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Mano, engraçado. Rapaziada, uma coisa que eu quero ver nesse CS, eu vou mostrar para vocês. É o palácio, tá, mano? É o palácio, véi. Não sei como é que está o palácio desse mapa, não, mas deve ter algo legal aqui, tá, mano? Não é o palácio disso que tem uma iluminação muito foda, depois a gente vai lá. Ah, ele carregou mais rápido. Eu quero também ver o desempenho do CS aqui, como é que está o desempenho, né, rapaziada? Olha lá, começamos. Agradecer ao Luke também que está emprestando a conta para a gente há muito tempo, entendeu? Todos os vídeos que a gente precisou, ele emprestou. Olha, mano, não por nada, mas o jogo está leve, tá? O jogo está leve. Deixa eu ver aqui, mano. O jogo está bem leve, véi. Jogo. Ativar o console do desenvolvedor, baixar o ping, mensagem de estrutura, não. Caraca, mano, olha como é que está esse mapa, rapaziada. Meu amigo do céu. Deixa eu só empurrar esse monitor para lá. Mano, olha como é que está esse mapa, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano, está muito bom, véi. Sensitive, colocar 1.20 aqui, só para a gente movimentar melhor. Bot underline kick, já vou clicar esses bot aqui. O foda aqui, tipo assim, aqui eles têm um corretor e fica usando o seu negócio para... Olha, não tem nenhuma byte aqui, mano. Não tem nada para visualizar, entendeu? Você não pode largar sua faca. Está bem estranho isso aqui, galera. Mas, ó, basicamente, rapaziada, aqui que está o mapa certo. Vamos colocar aqui, ó. CL underline show... Underline FPS... Não, show FPS 1. Não, cara. É CL underline show FPS 1. Vamos ver. Cara, ó. O FPS parece que se manteve, mas o jogo está muito mais liso, tá, rapaziada? O jogo está muito mais liso, véi. Olha aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Olha aqui, mano. Mano, olha essa iluminação desse palácio, véi. Eu estava curioso para ver esse jogo, cara. Estava curioso demais para ver esse jogo. Olha só os detalhes que tem aqui na parede, mano. Meu Deus do céu, véi. Eu achei algo, tipo assim, simplesmente fantástico, tá ligado? Fantástico, fantástico, fantástico. Olha aqui, mano. Meu Deus do céu, véi. Olha aqui. Olha esse brilho aqui, mano, que está nas coisas, véi. Não, não, não. Simplesmente fantástico, né, rapaziada? Simplesmente fantástico. A Mireige... Meu, está muito mais bonito, mano. Está muito mais bonito, rapaziada. Eu vou ter que gravar uma partida aqui para vocês, véi. Vou ter que gravar uma partida para vocês. Não agora, mas vou gravar para vocês uma partidinha. Aqui, ó. A compra também teve mudanças, tá, rapaziada? Mac 10. Você pode comprar tudo por aqui e dar refalde. Ah, eu comprei e não quis. Você clica aqui e compra. Depois você compra de novo, entendeu? Depois você... Ah, não deu para negociar. Vou botar o colete. Deu, você continua, entendeu? Por aí vai. As novas updates ficaram muito boas. Mano, estou gostando demais disso aqui, tá, véi? Estou gostando demais disso aqui. Está muito liso, rapaziada. Deixa eu ver se tem que... Net... Se já adicionaram como net, underline, grap. Ainda não adicionaram, rapaziada. Porque eles não querem que vocês vejam o FPS. Mas ali, esse show FPS desse está muito ruim, mano. Está muito ruim. Olha aqui, galera. Essas imagens, mano. Maquiavélicas. Olha aqui, mano. O jogo está muito liso. Que delícia, véi. Não, estou passando para vocês a real sensação que eu estou sentindo, tá bom? Passando a real sensação do que eu estou sentindo, irmão. Olha aqui, que coisa mais linda, mano. Meu Deus do céu, véi. Nossa, está muito legal, mano. Está muito legal, véi. Muito legal mesmo, mano. Ó. Caraca, irmão. Muito bom mesmo, tá, rapaziada? Bom, galera. Mas, ó... É mais ou menos isso, tá bom? Acompanhe o canal aí. E eu não vou ficar aqui por muito tempo, não. Que eu vou fazer um vídeo para vocês jogando uma partida, tá bom? Na Mirage. E... Falar sobre as minhas impressões. Tudo certinho. Aqui eu só quero mostrar para vocês o que saiu, certo? Que foi a Mirage, foi os negócios. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês gostaram, deixa o like aí, beleza? Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.